Olá, eu sou José Luiz, assim como eu, tem muita gente meio descabelada aí, né, com o que tá ocorrendo com o Facebook, com o WhatsApp, né, e com o Instagram. Os bichinhos aqui, ó, tão tudo fora do ar. Eita, olha lá, não entra. Opa, o Instagram entrou. Ó, entrou, hein? Vamos voltar aqui para o Facebook, ó. É, o Facebook ainda não, só o Insta aqui que voltou a funcionar, ó. Novidade, hein? Antes de gravar a aula eu nem sabia. O intuito aqui era mostrar para vocês, é, tem muita gente descabelada, né, com o, com a queda dessas, dessas três redes sociais, mas tem gente se divertindo. Eu vou mostrar alguns memes aqui que eu separei. Primeiro meme aí, somente o Twitter tava em pé. Eu não sei a referência, eu não sei se isso aqui é um filme ou um clipe, eu nem sei que negócio que é esse aqui. Se alguém souber aí, comenta, porque eu tô desinformado. Ah, não, se bloquear o WhatsApp, o cara fez uma besteira, né? Tomar aí manga com leite. Dizem que mata, né? Mas não mata não, brincadeirinha. Ah lá, os dois, Facebook, Instagram e WhatsApp ficam fora do ar. Aí, ele achando que era a leseira da internet, mas é, um monte de gente fez isso, né? Caiu o Facebook e já foi lá achando que era problema na internet. Aí você vai lá, desliga o modem, liga de novo, vai tentar entrar e nada. Então, acho que tem gente que só acha que só tem Facebook, né? Eu falei isso brincando, mas olha, eu acho que tem mesmo, hein? O Twitter comemorando ali, né? Os outros estão lá no meio do fogo. Olha o Twitter ali se sentindo, né? Liderando os outros três. Deve ser algum filme de pinguim, eu não sei. O Zuckerberg fazendo gambiarra lá, ó. Então, pode ser, pode estar aí o motivo, ó. Gambiarra do Zucker, do Zuckerzinho. A vantagem, né, de tudo sair fora do ar é isso aqui, né, ó. A louça, ela vai ser lavada finalmente. Vai nada, né, pessoal? Vai pro Twitter, vai pro YouTube e continua suja. Essa referência eu conheço, do Pica-Pau. A imagem reflete bem o que tá acontecendo, né? Isso pro Twitter foi ótimo. Imagina o tanto de acesso a mais que o Twitter não teve aí só hoje. Mais um do Mark Zuckerberg aí tentando arrumar o estrago. Pelo jeito, o estrago do Instagram, ele conseguiu. Eu vou até voltar aqui e atualizar, ó. Sorry. Falando nisso, pessoal, adiciona a gente aí, ó. Tutoriais SSE. Olha lá, ó. Tutoriais Underline SSE. Adiciona aí. Voltando aqui aos nossos memes. Falando em meme, né. Acabou de abrir um aqui. Mark Zuckerberg vendo. Todo mundo vindo pro Twitter. Cara de triste. É, as ações aí do Facebook tiveram prejuízo de 5 bilhões. Eu acho que foi isso. Ou foi milhões? Agora eu fiquei na dúvida. De qualquer forma, mas eu acho que é 5 bilhões. 5 milhões pra eles não é nada. Olha lá, ó. Sem WhatsApp, Facebook e Instagram não colocaram. Ah, colocaram. Eu que não li. Tô lesado com tanta informação aí. Pessoal, volta aí. A idade da pedra, né? Sem os três. Mark Zuckerberg olhando o povo reclamando do Insta, Facebook e WhatsApp. estarem bugados. É. É, só não achei engraçado, não. Tipo, ele tá ali contente, né. Se maquiando enquanto tá tudo pegando fogo, né. Achei legal, né. No WhatsApp e Instagram não estão pegando. Lembrei que não converso com ninguém. Só vivo curtindo a foto do povo. É mais ou menos eu. Apesar que também curtindo foto eu fico. Ih, voltou pra primeira imagem. Eu achei poucos memes aí. Deve ter mais, mas é... Eu achei muito pouco. Mas é isso aí, ó. Boa novidade. E se você não sabia, o Instagram voltou. Vou atualizar de novo aqui. O Facebook. Não. Não voltou. Ou voltou. Voltou também. Olha só. Durante o vídeo. Acho que voltou, né. Parece que vai carregar. Tá meio lento, mas vai. Bom, não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. E assim que eu souber o que aconteceu aí, eu posto. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri